Hoje eu e o Thor vamos construir uma base aqui segura contra o Loki, sim, ele invadiu o mundo e tá querendo derrotar tudo e todos E ele tá aqui no mundo do Thor, então eu vim aqui pra ajudar ele Mas antes, eu sou a Alessandra Santos, já se inscreve no canal, já deixa seu like que é muito importante pra mim Lembrando, me ajuda com a minha meta também, é muito importante pra mim E vamos correndo, porque isso aqui é urgente, a gente precisa proteger tudo Ué Thor, por que você me trouxe aqui? Hã? O seu irmão? Ele tá atacando aqui? Ele vai atacar o mundo e a gente tem que proteger ele? Como assim? Não, você não tá se explicando direito pra mim Hã? Ah tá, entendi, a gente tem que fazer uma base contra o Loki Mas, mas como que eu vou fazer isso? Você vai me ajudar, né? As coisas tão aqui no baú? Nossa, mas que mundo é esse que você trouxe eu? Olha, olha essa ovelha Ela voa? Hã? Que legal! Tá, vamos então construir Aham, tá, eu vou precisar dessa armadura Deixa eu colocar ela Hum, já tô me sentindo forte Olha, tem o martelo E tem o blue maçã Tá, deixa eu pegar todos esses itens aqui pra me fazer a base Eu não vou fazer uma base muito grande não, viu Thor? Porque primeiramente que eu... Isso me atrapalha assim, sabe? Eu sou meio atrapalhada às vezes Só, só às vezes, tá? Dizem que eu sou, tá? Me ajuda, você não disse que quer me ajudar? Você tá me atrapalhando, colega Você não tá me ajudando Ai, que que é isso? Thor, eu fui atacada Eu tô sendo atacada, Thor Eu tô sendo atacada Que isso? Que que é isso? Calma Calma Calma, calma, calma Que eu tenho que derrotar aquilo ali Ai Ai, parece tipo um gas Será que se eu acertar essa bola aqui? Ah! Que isso? Que isso? Ai, ai Eu tô em cima de alguma coisa Não Não, 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 não Socorro, 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 Thor Me ajuda, me ajuda Vem, vem, você precisa me ajudar Tá A gente precisa criar aqui Uma proteção o mais rápido possível Porque a gente tá sendo atacado já Olha isso Olha isso Estamos sendo atacados, Thor Corre Corre, 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 corre Corre com essa base Corre com essa base Por favor, menino Me ajuda Me ajuda, Thor Aqui, ó Ai, Thor, me ajuda Eu acho que eu fui acertada Eu vi isso aqui Ai, meu pai Desvia, desvia, desvia Ai, que isso? Me jogou pra longe Credo Que bicho chato Calma Se eu fizer Se eu fizer aqui, ó Tenta acertar aí agora Tenta Tenta Mas tenta Tenta, sorte Eu acho que ia precisar fazer Mais um pro alto Aqui, ó Assim Aí Aí Fica bom Aqui, ó Ó Tá Essa minha base Tá ficando uma bagunça Calma Muita calma 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 Opa Desviei 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 Opa Desviei de novo Eu senti o ventinho Eita Que que é isso? Que isso, hein? Abusadinho Que você tá Calma aí Se eu comer uma maçã É isso É isso Eu preciso comer a maçã Eu vou ficar protegidíssima Muito Aí, ó Pronto Vai Bota cá, hein Taca Taca Eu tenho que proteger o mundo contra o Loki Não você Tá, peraí Eu vou colocar a minha porta Aqui E aqui E eu vou colocar aqui, ó Pronto Eu acho que Isso aqui vai caber aqui Perfeito Porque eu tô fazendo os negócios Sem saber a medida Vou colocar aqui Isso aqui a gente finge que tá certo Mas tá totalmente errado Aqui eu subo Tá vendo, Thor? Vai prestando atenção aí Como que constrói, tá? Vai prestando atenção Que eu dou aulas Eu dou aulas De como que constrói aqui, ó Peraí Vou colocar uma aqui Uma aqui E outra aqui, ó Ó A janela é bonita Pelo menos Tá Aqui eu fecho Ai, eu tô fazendo tudo errado Nessa parte aqui Mas você finge que você tá Vendo Que tá tudo bonito, tá? Todo mundo finge que tá bonito Que a gente Age naturalmente Tão natural quanto a luz do tio Tá, eu fiz um bloco aqui Vou subir um aqui também Aí eu coloco o vidro E o vidro aqui Ó Pronto Prontíssimo Olha isso Não, ó Tem base mais bonita que essa? Não tem Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar Uma craft aqui E eu vou colocar a luz Porque eu não tô enxergando nada Porque aí tá escuro Aí, ó Uma luz aqui Eu vou usar esse bloco pra isso, viu? Tá, eu vou colocar um sofá aqui Um relógio aqui Aproveitar isso aqui Que já tem, né? No caso Eu vou colocar um aqui também Será? Ai, eu tenho luz aqui Eu vou colocar uma luz Ó Me ajuda, Thor Você tira esses blocos aqui E eu vou arrumando aqui a casa, tá? Ah, Thor Eu achei que ficou bem melhor assim Do jeito que você fez Pelo menos me ajudou muito Hã? Thor O Loki tá aqui Ai, gente Se prepara Se prepara que ele tá aqui Você viu? Ele tá ali no fundo de casa Olha lá Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali O que a gente vai fazer? Ai Eu vou pegar minha maçã Eu vou comer Vou comer minha maçã Eu vou Eu vou Eu vou Vem comigo Vamos atacar ele Vem 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 Tá Tá Ele tá aqui pra trás Olha ali Será que ele é muito forte? Ai, acho que ele não tá me vendo Ai, Thor Vem Vem Corre 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 Ele tá Ele não te viu Ele não te viu Ah, não Ele viu a gente Ele viu a gente Thor Thor Ataca ele Thor Ataca ele Thor Me ajuda Me ajuda Me ajuda Vamos combater contra ele Vai Ele é muito forte Esse seu martelo aqui não tá ajudando muito Ai, ai, ai Taca ele por trás Ai, ai, ai Que isso? Isso? Tá dando certo, Thor Vamos conseguir A gente vai conseguir A gente vai conseguir Joga um raio nele Ai, ai Calma Calma, 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 calma Aqui Mais forte Mais forte Tô usando poder aqui Mas não tá aparecendo que tá funcionando Thor Me ajuda Ai, ai, ai Pera Ai Calma Comi massa, comi massa Comi, comi, comi Pronto Conseguimos Conseguimos Você deu o último tapa nele Ai, Thor É melhor a gente ir pra dentro da nossa base E tentar chamar todo mundo pra ir pra gente Vamos, vamos, vamos pra base Vem Ai, ai, ai E ai, 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 ai Ai, 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 ai